Aqui está um dia frio hoje, frio, e muitas comadres e compadres foram lá me chamar no Instagram falar sobre a nova ameaça que o Boab fez na sua live ontem, aonde ele veio a informar que ele vai processar o tiozinho. Vocês vão saber agora os seus detalhes, eu estou reagindo ao vídeo dele, mas minha comadre, antes de dar início ao vídeo, eu vou pedir para que você, não custa nada, dá um like no vídeo do tiozinho, tá bom? Então, deixe o seu comentário, se possível, compartilhe na sua rede social esse vídeo, ative o sininho, e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá bom? Mas vamos, antes de entrar nesse lado, o Moab disse que todo mundo tem passado, que todo mundo tem passado. O que ele quis dizer com isso? Que às vezes nem tudo que é no passado é bom, que nem tudo que se fez no passado foi o certo, foi o correto, foi o digno, o honesto. Ele só veio a confirmar, falando isso, de que ele cometeu alguns erros. Porque quando fala, quem que não teve passado? Se passado, já que ele vem aí para alguns, né, sendo feita algumas denúncias contra ele, como Maria da Penha, que ele está sendo procurado pela justiça, se ele cometeu ou não cometeu algum crime, é preciso pagar, é preciso ele, né, como ele tem todo o direito de se defender, não é mesmo? Mas ele só veio a confirmar, ele falou que a Fran também tem passado, o que significa que a Fran também tem um passado dela, como eu já comentei aqui, né, daqueles, tem vídeos aqui no canal, né, que fala muito bem dos erros que a Fran cometeu, né, e ele fala praticamente, ele concorda, ele assina embaixo, né, ele confirma que realmente ele cometeu coisas erradas, ele não disse quais. Mas pelo que veio aí, né, ser informado das denúncias sobre aquele processo, né, que ele está tendo lá em Tucumã, no Pará, aonde que a sua companheira lá pediu até medida protetiva, ou seja, que ele nem se aproxime, né, se ele cometeu alguma agressão, eu não sei bem, mas uma pessoa está tendo que responder processo na lei Maria da Penha, porque essa lei, ela é destinada a mulheres que sofrem agressão, se não me engano, né, então ele cometeu algum crime, alguma agressão com a companheira dele lá, né, ele falou, ah, ele tinha tudo, né, a forma de se informar ali, mas ele não informou, né, mas ele só disse isso, ou seja, ele confirmou que ele realmente tem um passado, um passado negro, vamos dizer assim, não é legal? Ele falou, quem que não tem passado? Tipo assim, jogue a pé, a primeira pedra, quem que nunca errou? Quem nunca fez caca? Então ele confirmou, ele confirmou, veio confirmar. Com essa frase dele aí, que ele, sim, cometeu erros, né? Uma coisa que eu reparei durante a life dele, que parecia que ele tinha tomado um coroa, pelo olhinho dele, sabe, pelo jeito dele. Ou ele estava cagando de cansado, né, porque ele falou que levanta às três horas da manhã, ou ele tinha, né, tomado uma, porque a Fran já revelou uma vez numa lá, num story dela, no Instagram, quando foi comprando algumas coisas, ela disse que tinha comprado, como abro, não sei o que lá, e um litro de cachaça. Cachaça, pra quem sabe, é gordente, pinga. Aí depois, tanto que ela tentou desfazer, assim, cachaça, ah, um abro comprou uma garrafa de cachaça, e já mudou de assunto, porque ele é muito boa nisso. Só que rapidamente ela foi lá e apagou essa história. E o Moab já disse, ele mesmo disse, que ele bebia muito. Bebia muito. Lembram-se que quando ele juntou com ela, ele tinha um gênio assim, via e mexe, fazia cara de cachorro burdado pra ela, cara de feira. Deu-se um tempo que o povo meteu o pau, e eu posso notar o jeito que ele tratava ela. Será que tem alguma coisa a ver? Que lá na, que lá na, como fala, Tucumã, chegou às vias de fato? Será? Não tô afirmando, mas Maria da Penha, e ele faz ele cara de cachorro bravo pra fran no começo, né? Será que era, como fala, quando a pessoa fica, esqueci o nome da palavra, quando a pessoa fica ausente, sem o álcool no corpo, a pessoa fica abstinência, é isso? Aí a pessoa fica revoltada, nervosa, surtando. Será que era isso? Ele pode estar muito cansado também, né? Mas ele tava com o olho assim, quase morrendo, quase dormindo assim, quase 10 horas da noite, mexendo com o maquinário. Perigo, hein? furar um dedo, furar uma mão, cortar um... Né? Enfim. Né? E lá, entre papo e véi, ele falou que ele... No caso, pode incluir a flan também aí, que ele e a... o maninho, ficam comentando, conversando, destrinchando, os vídeos do que o tiozinho posta. Bom, lá em... os adornos em Guaraí, não jogando confete em mim, mas muitas pessoas lá da própria cidade me seguem, muitas estão lá no Instagram, inclusive as falam, pra mim. Eu sou daqui de Guaraí. Eu vejo a Fran no lugar, eu já conversei com a Fran, aí eu vejo a Marta, eu vejo o Marcos, eu vejo o Moab, eu não sei o que lá, eu cumprimento isso, aquilo, eu tenho pessoas que são mais próximas deles, é, muita gente, então muita gente vê o canal do tiozinho lá. E eles veem também, né? Obrigado pela notícia. Ele falou assim, que o Marco, às vezes, liga pra ele pra falar, tiozinho postou um vídeo agora falando isso, isso, isso. Ó, o tiozinho tá falando isso, sei o que lá. O tiozinho tá fazendo, sei o que, isso lá, não sei o que lá mais. Mas o nome é doce pra eles. E aí vem a bomba, né? Desse tabuleiro, desse jogo, né? Não é um campeonato brasileiro de futebol? Pode ser? Quem sabe? Ah, eu não gosto de futebol. Tem gente que ama, mas eu não gosto. Se montou ele de jogo que tá tendo na televisão, nossa, hipopse, hipopse no espopo. Nada a ver com quem gosta, mas eu não gosto. Aí ele veio comentar que ele vai processar o tiozinho, pro tiozinho parar de ser fresco. Boabre. o que você quis dizer com fresco? Olha, Boab, eu quando entrei aqui pra fazer resenhas, pra fazer análises, críticas, eu sei que muitas não podem agradar a você e a outros resenhados, né? Mas a gente quando entra pra ser uma pessoa pública, nem tudo que a gente vai ouvir, o que a gente quer, né? Mas vem aquele estado, fale mal, fale bem, fale de mim. Porque quem não é visto, não é lembrado, quem não é lembrado aqui nessa plataforma, cai. Você, Maninho, Marta e Fran, vocês estão tendo um outro lincho, vocês têm que plantar às vezes, até mostrar os bastidores das suas vidas, porque é isso que tá muito interessando no momento pra esses novos seguidores que vocês têm, tá? Pra dar o famoso engajamento. Há um tempo atrás você me chamou de gazela. Gazela pra um bom sentido, tal, tal, você depois vem pedir desculpa, não sei mais o quê, ele que segue, se eu tô aqui também pra ser uma pessoa pública, eu vejo cada pessoa vir falar, boabrinha, quando eu não gosto, eu vou lá, apago o comentário, se eu vejo que a pessoa insiste sempre em me ofender, eu bloqueio. Simples assim, né? Ela vai continuar vendo os vídeos? Vai, mas ela só não vai poder mais comentar, né? Mas vida que segue, eu não deixo ninguém até na minha cabeça. Aliás, quando alguém começa, quando eu vejo que alguém começa já a meter a lenha, eu nem acabo de ler o comentário, tá só? Às vezes eu apago e já pulo pro outro. Quando alguém vai fazer algum vídeo metendo a lenha de mim sem serem os youtubers, algumas resenistas, os lucros, quando quer falar alguma coisa de mim, me entendo a lenha, eu nem vejo o vídeo. Se eles pensam que eu vejo o vídeo, eu nem vejo o vídeo. Nem vejo. É verdade. Eu não leio, eu não vejo o vídeo quando alguém tá fazendo uma resenha me criticando. Eu não deixo eles entrar na minha cabeça. Eu nem vejo o vídeo. Pá, fala o bicho triste, eu falo, ah, ele vai ver, vai ver isso. Não vai. Isso não acontece. Eu não leio nem comentários. Eu já pulo, opa, você acha que eu vou? Não vai. Então faça a mesma coisa, meu amigo. Mas ele me chamou novamente de fresco. Você gosta de uma polêmica, hein? Eu moro. Isso daí, novamente, olha, pra você não é bacana. Né? Chamar fresco, é novamente você chamar tiozinho de gazela. Ele falou que vai processar o tiozinho. É, ele tem todo o direito de processar e como eu tenho todo o direito de me defender. Fazer o que? Vida que segue. Não é mesmo? Minha comadra, compadre, vou pedir pra você não esqueça de dar o seu like também, comentar, curta o canal do tiozinho lá no Instagram, tiozinho.oficial. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês com tudo de bom. Vamos lá.